Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Tapeçaria Alemão Pra quem não me conhece, eu sou o Alemão E esse é um canal que a gente traz um pouco sobre os carros que a gente faz com os nossos clientes Sempre com aquele foco em personalização do interior Que é o prato forte da nossa casa E também um pouco dos meus projetos caros E o que eu apronto por aí neles, o que eu mexo Vou nos eventos, tem evento da Racing Trek que a gente tá indo também Uma vez por mês, que a Tapeçaria Alemão patrocina Eu tento trazer um pouquinho desse conteúdo diferente pra vocês também Então você curte, já se inscreve, dá aquele like pra dar uma fortalecida pra gente Estamos quase chegando nos 50 mil, graças a vocês, muito obrigado E chegando nos 50 mil, vou começar com o terceiro vídeo Que vai ser de perguntas e respostas e mais interação com vocês aí, beleza? Então, vídeo de hoje, estamos de volta pro meu quadro favorito Que é a escolha do Alemão Onde, pra quem não conhece, eu faço um design do banco e da interna do carro Sobre o gosto da Tapeçaria Alemão E dos nossos colaboradores aqui, dos nossos consultores A gente senta, se reúne e escolhe o que a gente acha que é melhor, que mais combina com o carro E hoje é o dia do Polinho Chegou a hora do Polo Um carro que a galera tava pedindo bastante É um carro que tá vendendo muito bem também Caiu muito no gosto aí do brasileiro E chegou a hora de receber o nosso carinho Esse Polo, além de receber a escolha do Alemão A gente vai fazer, vai dar uma equipada meio que completa nele Ele é o mais básico, né? Ele é o... Não é o turbo, né? É o manual de MSI Então ele não vem com farol de milha Que é um dos serviços que a gente oferece aqui na Alemão Ele não vem com insufilme, né? Igual a nenhum carro A gente vai colocar o nosso insufilme da 3M Então, não tem nem o que falar A 3M é líder aí do segmento de película veicular, né? Então, é o que a gente vem trabalhando É o que a gente recomenda Venha até a nossa loja Ver o teste que tem Tem o expositor Que você consegue sentir nitidamente A diferença da retenção de calor do 3M Pros demais Então, os demais são bons também A gente também trabalha com uma linha um pouco inferior Que é bom, mas o da 3M ganhou meu coração O negócio é diferenciado mesmo E vai ser o que a gente vai aplicar nesse polinho E vamos também colocar o engate Que o dono dele também adquiriu aqui junto com a gente Vamos fazer som nele também Vamos fazer o kit de duas vias Vocês vão acompanhar bem O carro completinho vai sair daqui Lindo, maravilhoso Com todos os equipamentos que não vêm de fábrica A gente vai colocar Então, o banco dele Ele segue essa linha aqui sempre mais escura, né? No polo de entrada Não tem nenhum detalhe de aço escovado Não tem quase nada de acabamento claro Ele é bem pretinho por dentro mesmo Que me agrada muito Eu sou bem fã de carro Mais escuro por dentro Com essa parte dos plásticos Mais puxado para o preto Para o grafite Gostei bastante do puxadorzinho dele Achei muito chique que vem já em black piano Achei que deu um arco bem legal E a gente vai seguir Essa linha mais de Do preto Já adianto para vocês Que vai ter CIEG nesse carro É um carro mais moderno aí Galera mais jovem Adquirindo bastante gente jovem Mexendo, personalizando Eu sou muito fã do CIEG Até agora acho que a única escolha do alemão Que a gente fez com o CIEG Foi o do IGA Que a gente fez o A3 O A3 bolinha Para quem quiser assistir Já confere aqui Clica aqui Lembrando também vocês galera Que a escolha do alemão Sempre a gente sobe no nosso site Está lá na área para você clicar Já vê Tem as fotos e tudo mais Se você quiser adquirir Tem o atendimento dos nossos consultores Além de também ter a nossa boutique Vendendo a nossa marca E também a linha de cuidados Do interior do carro Higienização Hidratação Dos bancos Toda essa linha de Lixeirinha Camiseta Boné Tudo que a gente tem para você comprar lá Então já confere Link está aqui na descrição Beleza? Então galera Confere aí os takes do carro antes Como é que ele está Tanto por dentro Quanto por fora Ali no fundo está A escalaide zona Do Cafu Isso aqui Vocês vão ver Mas já adianto Que a gente está fazendo O carro do Cafu Cafu Capitão do Penta Meu amigo Trouxe para confiar para a gente Fazer um projeto Totalmente diferente Vocês vão acompanhar Já já Muito em breve Aqui no canal Então já se inscreve Para não perder Mas por enquanto Vamos de polinho Vamos de escolha do alemão Confere aí o antes do carro E já vamos lá Sentar na mesa Começar a desenhar Fazer as ideias E vamos ver como é que vai sair Mas já tem algumas ideias Tenho certeza que vai ficar muito lindo Uma costura programada Na área central O CIEG Vocês vão ver Então confere aí Tchau, 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 tchau E aí Galera, chegando aqui No desenvolvimento Vou explicar um pouquinho Para vocês aí Da nova costura programada Que a gente está lançando Que vai ser agora no Polo E o porquê dela E vocês vão entender Porque tem muito a ver Com o design do banco E ela fica muito da hora Então vou mostrar para vocês Ainda não tem nome também Então como agora A gente tem toda essa interação Com vocês Estou dando esse espaço Para a gente sempre Perguntar para vocês Às vezes tem uma sugestão Muito bacana de nome Mas vamos lá Aqui está o Luan Luanzeira já desenhou Para a gente Então está aqui Essa é a nova costura programada Visando mais aplicação De áreas centrais de banco Então ela basicamente É uma reta Aqui tem uma angulação No cantinho Não chega a ser uma quina De um grau reto Uma curvinha angulada E aqui a mesma coisa Então são três Dependendo do tamanho da peça Ou até quatro Mais ou menos Se a peça For um pouco maior Depende da peça Dá para colocar mais A gente vai vendo Como que vai ficar Em cada carro Mas no Polo A nossa opção Foi dessa forma aí Que ficou maravilhoso Agora vou te mostrar Por que De onde surgiu a ideia Dessa costura Que é exatamente Da linha dos carros Da Volkswagen Tanto Polo Univus Polo Univus Virtus Que os bancos São bem parecidos O próprio T-Cross Mas o T-Cross A gente decidiu Uma linha mais De duas cores Devido às partes Plásticas mais claras Internas do carro Então deixa eu mostrar Aqui para vocês Aqui está galera As peças Do Polo Então aqui É um encosto Aqui é outro encosto Dianteiro Eu sempre falo Para vocês Que o nosso design Meio que sempre se baseia Pelo encosto Dianteiro do carro Que é a peça Mais nobre Do revestimento A peça que tem Mais visibilidade É a peça Que tem Uma maior Possibilidade De aplicação De personalização Geralmente Sempre tem mais recorte Mais peça Então fica bem bacana A gente sempre A gente sempre Começa desenhando Por ele E aí a gente vai Replicando Essa estratégia Para fazer mais peças Então nele aqui Você pode ver Essa peça aqui É o central dele E aqui É a faixinha Que vai no topo Do central Vocês vão ver lá embaixo Tá vendo que a faixinha Já tem Esse meio que Esse formato Do desenho Da costura programada Vamos lá no outro computador Para vocês verem de novo Para vocês entenderem Aqui ó Tá vendo Mais ou menos O mesmo formato Daquela parte de cima Da peça Olha lá Certo Então Essa foi a ideia Da criação Dessa costura A gente visou muito A linha Volkswagen Para ter alguma coisa Que tem muita harmonia Com eles É Pro polo Como eu disse Vamos fazer Sieg na área central Então Essa peça aqui O central Vai vir em Sieg E também Aqui Essas peças Laterais Que formam A face inteira Do banco Aqui já começa a ser A faixinha Para virar Então aqui A lateral do banco Aqui a faixinha Da extremidade Da banana Do banco Que é a parte Que te abraça mais E aqui a faixinha Que estende O central Para a banana Então toda essa parte Aqui vamos no Sieg Com essa nova costura Da Volkswagen Que vocês Vão dar os nomes No comentário E vamos ver Se vem alguma ideia bacana Depois vocês vão descobrir Sieg E eu nesse carro Estou colocando A linha clara Na costura Para dar uma destacada Então vamos descer lá Vamos ver Esse revestimento Já está saindo Está quase pronto Vou mostrar para vocês E vocês já vão conferir A montagem Mas sem ver o banco pronto Porque eu gosto Da surpresa do banco Dentro do carro Vocês já sabem disso E aí galera Quando a gente define Finaliza a definição do molde Nesse caso Como é um produto estruturado Que eu quero subir Já no nosso e-commerce Que está o link Aqui na descrição Que tem todas as escolhas Do alemão Toda a nossa linha De boutique Camiseta Boné A linha de cuidados Do interior do automotivo Que é a hidratação De banco Tem o nosso hidracoro Lá Tem um monte de coisa Lá de cheirinha Um monte de mimo Para o seu carro E além disso Já tem a escolha do alemão Que é o que a gente faz agora Termina Cria o produto aqui Ele já é um produto feito Estruturado É só entrar o pedido Cai o pedido lá A escolha do alemão Do nosso e-commerce Já cai direto na produção E a galera Faz a produção Lá no corte automatizado Não sei se vocês lembram Mas vou mostrar lá Para vocês Nosso processo de corte Que é onde tudo começa A partir do molde Já feito Então o primeiro molde Começa aqui na confecção do molde Finalizou o projeto Vai lá para o corte Galera Esses dias Veio um amigo meu Aqui na fábrica Que acompanha também A gente no YouTube E falou para eu mostrar Mais imagens abertas Da fábrica Que a galera Ele falou Meu, não tinha noção Do tamanho Que é a fábrica Porque fica filmando Mais processo E a cara Desse cara feio Aqui só Então ele falou Não sabia que era tão grande Vou dar uma passadinha Para vocês entenderem Um pouco do tamanho Então aqui O nosso desenvolvimento Que é onde eu estava agora Certo? Desenvolvimento Então saindo aqui Temos ali A nossa parte administrativa Aqui a parte de tapeçaria Que é onde é feita A montagem dos revestimentos Nos bancos Então isso aqui É o que a gente tem também Lá na nossa base de Campinas Que tem a loja de Campinas E também tem Uma base de montagem Ou seja Ali Daqui para lá É a nossa confecção Onde todos 100% dos revestimentos São feitos E acaba aqui Na inspeção de qualidade E aqui vira A nossa parte De montagem E tapeçaria Que é o que a gente tem Também em Campinas Galera A nossa loja de Campinas Está bombando Muito obrigado Por todo o apoio Por todo mundo Não está indo lá E acompanhar também Só um adendo Que eu não imaginava O volume Que a gente está tendo De trabalho Já lá Para sei lá Não teve nem 15 dias Que a loja está aberta Então muito obrigado Continuando Mostrando aqui Então Aqui a parte de montagem Aqui no mezanino É estoque de matéria-prima Né Nossa Aqui vem A nossa parte De costura Então tudo isso aqui Nossa parte de costura Ali na montagem Ali na montagem Temos uma capacidade Diária De montar Aproximadamente 60 carros Por dia Aqui na nossa parte De costura A gente tem a capacidade De costurar 150 revestimentos Por dia Mais ou menos Dependendo Do grau De dificuldade Então aqui Costura E aqui descendo Começa a parte De corte Aqui é um mezanino Que a gente estava começando Uma marca de roupa Inclusive As camisetas Da Alemão Foram fabricadas Aqui Agora a gente está Terceirizando A gente teve que congelar Projetos de expansões Fora do nosso ramo Mesmo Por causa da pandemia A gente congelou E freou Então aqui desce E vem Para o corte Automático Nosso Que são O meu xodó Foi o primeiro setor Que eu aprendi A trabalhar mesmo Que eu fiquei Efetivamente Com a mão na massa Fiquei nas minhas férias Quando eu era pivete Operando máquina Aqui Então aqui temos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete máquinas de corte automático Que é onde começa O processo De confecção Do nosso revestimento Da nossa escolha do Alemão Que a gente vai ver já já Então deixa o pessoal trabalhar Cortar aqui Depois eu volto com vocês Lá já com o revestimento pronto Galera Interrompendo aqui o videão Para trazer para vocês Escolha do Alemão Também está na Black Friday Galera Corre Mês de novembro inteiro Vinte por cento de desconto Em todos os revestimentos Da tapeçaria Alemão Vagas limitadas Já estão Eram setecentas Já foi um pouco Já está acabando já Então corre atrás Não deixa para a última hora Senão vai ficar sem vaga Então já corre para fechar Entre em contato Com os nossos construtores Vinte por cento de desconto Bora realizar esse sonho agora Galera Dá uma olhada Nisso aqui Vamos começar a montar agora Mas olha Que lindo Que eu falei para vocês Lembra da costura? Olha como combina Com isso aqui Aqui também a gente está fazendo O volantinho Já está pronto o volante dele Fiz com a linha clara Também para combinar Então aqui Rebatidinho na linha clara Costura na linha clara Ficou Muito louco Vou deixar o pessoal montar Vocês vão curtir os takes Do processo de tapeçaria E depois vamos ver o resultado Lá no carro E depois vamos ver o resultado lá no carro Música Ficou Tchau 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 É galera, chegou a hora de vocês verem aí o resultado final da escolha do alemão e de todos os outros acessórios que a gente colocou nesse polinho também que estão disponíveis para vocês aqui na tapeçaria alemão. Muita galera não sabe, acha que a gente só faz tapeçaria, mas não, a gente oferece a solução completa de acessórios para os seus carros também, aproveitando o tempo que ele vai ficar parado com a gente, um dia, dois dias e tudo que a gente consegue oferecer para aplicar no carro nesse meio tempo aí e trazendo comodidade para vocês e também a segurança de estar fazendo tudo com o selo da tapeçaria alemão. Mesmo não sendo fabricado por nós, quem garante somos nós, certo? Então vou mostrar para vocês aqui o polinho, começando por essa maravilha de farol de milha, coisa linda. Então aqui, esse que era a versão mais básica, não tinha né, farol de milha. Aqui vocês não conseguem ver né, mas temos o insufilme da 3M. Galera, insufilme da 3M eu não tinha no meu carro antigamente, coloquei e é muito diferente, além da questão da temperatura de noite, a questão da visibilidade. A questão da visibilidade é incrível o quanto você consegue ver de dentro para fora do carro e de fora para dentro você não vê nada. que eu não consigo ver o banco, não dá para ver a joia que tem aqui dentro, esperando para vocês verem. Mas de dentro para fora dá para ver tudo até de noite. Isso é uma das grandes vantagens e ainda mais somada com a vantagem da temperatura que tem até o cristaline né, que ele é aquele totalmente transparente, que se você gosta de mostrar a sua joia né, que é a nossa escolha do alemão e não quer ficar com isso o filme escuro, mas você quer a temperatura mais baixa dentro do carro, tem o transparente que é o cristaline, que assim, é o que eu coloco em todos os meus carros, fica demais. Vem até a loja para vocês conferirem também né, fazer o testezinho que tem na recepção, você coloca a mão, você vê nitidamente o tanto que o calor passa sem o filme e com o filme bem menos. Então, Somos é Vendedores 3Ms, marca parceira nossa, não tô com a blusinha que tem o bordado, mas tá junto com a gente aí. Bom, o polinho agora também possui engate, para quem gosta de puxar aí carretinha, temos também essa opção e também fizemos o som né, o som duas vias da Hertz na dianteira e ele vem com essa caixinha amplificada atrás, ela é removível, bem prática, é, se você quiser ir viajar e tirar, é um conector de plug fácil, então, muito bom, é, e a qualidade sonora já evolui bastante comparado com os falantezinhos de papelão originais que vem né. Então, agora chegou a hora dessa joia, ficou muito invocado velho. Bom, vamos lá, aqui temos a nossa joia, a escolha do alemão, o que eu acho, junto com a nossa equipe de construtores, que fica melhor e harmoniza com esse carro. Pra vocês terem a visão de fora, vocês conseguem entender melhor, olha aqui, que maravilha velho. E o que combina com a parte, principalmente esse carro né, que eu falei pra vocês, que todos os acabamentos plásticos são escuros internamente, olha que harmônico que fica. olha, volantinho revestido da outra pegada né, você realmente sente o carro. Nosso listinho da nossa boutique, pra combinar, aqui, coisa linda, combinando também. Sieg, essa nova costura que vocês vão me ajudar o nome, vão me ajudar a dar nome pra ela que eu ainda não tenho nome. Nosso brasão, lindo, maravilhoso, estampado. Todas as linhas claras, pra dar uma estuada, como esse banco ele não é pespontado, que é a linha dupla né, ele é a linha individual, eu gosto de colocar um pouco mais de cor, porque ela chama menos atenção né, a dupla, são duas linhas chamando atenção, essa aqui é uma só, você coloca no preto, ela morre muito, você nem percebe as linhas de acabamento do banco né. Então, colocar uma corzinha nelas, e ficou maravilhoso, velho, maravilhoso. Traseiro, harmonizando, igual o dianteiro. É isso aí galera, curtam os takes aí, já deixa nos comentários o que vocês acharam, e qual que é a próxima escolha do alemão que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Curte os takes aí. Curte os takes aí, já deixa nos comentários. Curte os takes aí, já deixa nos comentários. se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo nosso toda segunda e quarta, às 8 horas da noite em breve chegando nos 50 mil e lançarei o vídeo de perguntas e respostas ainda não sei a data, mas vai ter ele também. Então, quer ver mais um conteúdo desse aqui, Escolha do Alemão quadro que eu sou apaixonado por fazer clica aqui e assiste do Renegade que foi o que a gente fez antes do Polinho e continua prestigiando a gente aí valeu galera, até a próxima